Crise hídrica no Brasil, o que eu tenho a ver com isso? Fala amantes da engenharia, meu nome é Igor Felipe e hoje eu vou tratar de um assunto que pode te afetar muito, mesmo que você não sinta isso diretamente, a crise hídrica. Mas antes de seguir no tema, dê like no vídeo e nos ajude a levar esse vídeo para mais pessoas compartilhando em suas redes sociais. A crise hídrica que tanto ouvimos falar, é na verdade uma crise no abastecimento das cidades brasileiras. Aliás, não só o abastecimento do consumo de água, mas também para o abastecimento de usinas hidrelétricas. Mas Igor, isso não é um problema de engenharia, o problema todo é o clima, afinal para ter água é preciso de chuva e não tem muito que o engenheiro possa fazer com relação a isso. E muito pelo contrário do que você pensa, além da falta de chuva, a crise é agravada por fatores como falta de infraestrutura no abastecimento, má gestão dos recursos hídricos e até a falta de controle de problemas ambientais como o desmatamento e a poluição. Pra você ver que essa crise tem quase que uma ligação direta com a engenharia e até mesmo com o comportamento da sociedade, pois ainda vemos desperdício e um consumo irracional desse recurso. Ou seja, a crise hídrica é um problema de engenharia, ou melhor, a falta de engenharia. No Brasil é comum as chuvas mais volumosas acontecerem no chamado período úmido, que é nos meses da primavera e verão. As exceções ficam para o sul do país, que costumam ter chuvas mais uniformes ao longo do ano, e na costa leste do nordeste, que tem o período do outono e inverno mais chuvoso. Quando não chove, ou a chuva é insuficiente para abastecer os reservatórios de água, ocorre a crise hídrica. E com a crise hídrica, os reservatórios das hidrelétricas, especialmente das regiões sudeste e centro-oeste, que são os mais demandados do país, acabam sofrendo uma redução em sua capacidade. Isso afeta o abastecimento de água desses reservatórios. E principalmente o fornecimento de energia elétrica em todo o país. Se vocês forem um pouco mais velhos, vão se lembrar que não é a primeira vez que ocorre uma crise hídrica no Brasil. No começo dos anos 2000, o governo recorreu a blackouts programados, para que fosse evitado um colapso do sistema elétrico. Entre 2014 e 2016, o país viveu um dos momentos mais críticos em relação à falta de água, e como consequência, em 2015, impulsionou uma alta da inflação. Mas onde que isso vai me afetar? A crise hídrica no Brasil tem impacto em diversos setores da sociedade. E só para você ter uma noção, isso reduz a oferta de alimentos, diminui a oferta de água para a população, compromete o fornecimento de energia elétrica, além de afetar diretamente o orçamento das famílias. Com a falta de água, todos os serviços que necessitam dela para acontecer acabam afetados, e isso gera um efeito cascata. Os setores que mais são impactados são agronegócio, saneamento e energia. Como a nossa principal matriz energética são as hidrelétricas, essa crise hídrica afeta justamente a energia elétrica. Com os reservatórios em níveis baixos, as hidrelétricas reduzem sua produção, fazendo com que as usinas termoelétricas sejam acionadas. Como os custos das termoelétricas são maiores, isso encarece a energia elétrica e cria também um efeito cascata na economia, com o aumento dos preços em geral. Podemos ver esse impacto direto na conta de luz, pois a ANEEL altera as bandeiras tarifárias de acordo com esse aumento no custo. Nós temos um vídeo aqui no canal que fala sobre as bandeiras tarifárias, e eu vou deixar um card para ele no final desse vídeo, para você entender melhor os custos e essa cobrança. E esse aumento de energia elétrica e possibilidade de apagão acaba gerando um baita problema. Se o custo da energia fica mais caro, as empresas têm seu custo de produção elevado e acabam transferindo esse custo para os seus produtos. E ainda, caso seja necessário uma redução de produção devido a um possível apagão, isso significa que as empresas irão produzir menos, levando a uma escassez de produtos para o consumidor. Com essa escassez de produtos no mercado e uma alta demanda, isso faz com que se elevem os preços. A escassez de chuvas também faz com que a agricultura perca produtividade e aumente os custos, além de comprometer a logística de transporte por meio de rios. E mais uma vez, com a escassez de produtos agrícolas nas prateleiras e uma alta demanda, a tendência é de os preços subirem. E com tudo isso acontecendo, a crise deve impactar também a inflação do país, que tende a se manter em patamares altos. Isso quer dizer que teremos mais juros, menos consumo e menos investimento. Mas onde a engenharia entra para ajudar a resolver esses problemas? Existem vários pontos de atuação, que podem ser levados em consideração, mas eu vou focar em apenas alguns nesse vídeo. O primeiro ponto é a diversificação da matriz energética do país. O Brasil possui uma infraestrutura de hidrelétricas muito robusta. No entanto, essa infraestrutura tem sofrido demais com a falta de chuvas. Então, a diversificação dessa energia é fundamental. Investimento em energias renováveis e limpas é uma solução muito interessante, como por exemplo a energia eólica e a fotovoltaica. O segundo ponto é o planejamento do sistema hídrico do país. Temos que ser capazes de prever com mais precisão as demandas por época de cada região, já estimando os meses de maior e menor consumo de água. Só assim poderemos investir em infraestrutura e captação de água de forma eficiente. O terceiro ponto é a não poluição dos rios ou a recuperação de rios já poluídos. Nosso país é muito rico em recursos hídricos, porém, não podemos nos dar ao luxo de poluir esse recurso. Quase toda cidade grande no Brasil possui um rio poluído. Imagine se pudéssemos aproveitar essa água para captação ou até mesmo para consumo. Em várias cidades pelo mundo existem sistemas de tratamento de água de esgoto e o reaproveitamento dessa água para consumo. E por último eu gostaria de destacar que é necessária uma campanha de conscientização de toda a população. O problema não é nosso, mas nós somos afetados diretamente por isso. Então por que não fazemos nossa parte como sociedade? Quem nunca viu aquele vizinho limpando a calçada com uma mangueira, ou talvez lavar o carro por horas e horas no final de semana. Ou até mesmo aquela torneira que fica pingando o dia todo por falta de manutenção. Esse tipo de atitude, que ainda é comum, deve ser repensada. E se alguém disser que sempre usou dessa forma e que nunca teve problema, é só pensar que antigamente a população era muito menor, ou seja, a demanda por água era menor. Hoje a população cresce em ritmo acelerado, e não é investimento em infraestrutura de captação ou infraestrutura de hidrelétricas para acompanhar esse crescimento. E acredite quando eu digo que nós fazemos parte dessa mudança e precisamos mudar essa mentalidade. Eu vou deixar aqui do lado dois vídeos interessantes sobre o assunto e um vídeo sobre bandeiras tarifárias está aqui do lado. Se você chegou até aqui, dê like no vídeo, compartilhe em suas redes sociais e não se esqueça de ativar as notificações. É isso aí meus amigos, um grande abraço e faça sua parte como cidadão.